Gosto de ti Não há razões Não há razões Para gostar No amor não há razões Não há razões Para gostar Eu sei lá Porque é que gosto Quando me estás a beijar Eu sei lá Porque é que gosto Quando me estás a beijar Se me fiz Lamei-me os olhos Ainda mais gosto de ti Se me fiz Lamei-me os olhos Ainda mais gosto de ti Gosto de ti Porque gosto Gosto de ti Gosto de ti Porque gosto Gosto de ti Gosto de ti Porque gosto É tudo o que sei dizer Gosto de ti Porque gosto É tudo o que sei dizer Gosto de ti É tudo o que sei dizer É tudo o que sei dizer